Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Distint Wars aqui no canal do Maka, mas por ter vocês comigo. E antes da gente começar, eu quero dizer o seguinte, essa série aqui só tá continuando, porque vocês estão dando um respaldo bem bacana aqui pra mim, galera. Então, continua descendo aí, deixando aquele comentário, pedindo por mais episódios, que enquanto vocês pedirem, tá? Vai ser um prazer gravar Distint Wars pra vocês, afinal de contas, eu amo esse jogo, né, galera? Vamos pra jogatina. Galera, vou pedir também pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? É o seguinte, muita coisa aconteceu aqui, a primeira coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte, a minha câmera tá aqui embaixo agora. Eu espero que vocês consigam visualizar as coisas, principalmente quando a gente entrar aqui no chip design. Eu reparei depois, galera, que eu fiquei falando de um monte sobre as coisas que estavam aqui desse lado e vocês não conseguiam ver, simplesmente que a câmera tá na frente, né? Talvez, talvez eu devesse desativar a câmera, talvez, né, galera? Ah, então, não, deixa aqui nos comentários, dizendo se você acha que a gente deveria deixar a câmera desativada pro resto da série. Depois, depois comenta aí, vai ser importante esse respaldo aí pra mim. Vamos lá, galera, tem muita coisa que a gente quer fazer aqui. A primeira coisa é o seguinte, no último episódio nós reparamos essa nave aqui, então ela tá funcional pra gente, né? A primeira coisa que eu quero fazer é deixar ela aqui, na real, a gente vai colocar ela numa frota, colocar ela aqui numa frota, e eu vou apertar CTRL 2 nela pra ativar essa, sempre que eu apertar 2 aqui eu vou pra ela, tá certo? Legal. Eu vou fazer isso também no meu planeta aqui, simplesmente pra ficar mais fácil de entrar no planeta quando a gente tiver que ativar o planeta, tá certo? Beleza. Outra coisa que nós queremos fazer, eu vou pedir pra que aqui o Spanysport construa aqui duas naves de exploração e uma de construção, tá certo? Porque, eu tava dando uma olhada aqui, a gente não tem tantas assim, tá, galera? A gente precisa de mais naves. Nesse lugar aqui, na real, é melhor pra ver, ó. Nesse lugar aqui é melhor pra ver aqui, ó. Nós temos 12 naves com aquelas duas que eu mandei fazer agora, então eu acho que isso tá tranquilo, tá certo? Outra coisa que eu reparei, já aproveitando o gancho aqui, ó, nós não temos a grana o suficiente pra manter o growth e a tecnologia que a gente precisa, tá certo? Então, por isso, eu vou taxar um pouco mais aqui. Vou aumentar essa taxação aqui pra 15%. Outra coisa que eu vou fazer é colocar aqui mais dois caras pra proteger o nosso planeta. Isso aqui tem um motivo, galera. Eu tava dando uma olhada e existem alguns piratas aqui, ó, essa galera aqui, ó. Liberated Angered Stars. Ele tá menos 28 com a gente. E ele não quer um agreement aqui com eles. Eles não querem proteger, o que significa que provavelmente esses caras vão nos atacar, tá? E como eu já disse pra vocês, por mais que a gente tenha ali um destroyer e tudo mais, a gente não aguenta segurar ataques piratas nesse ponto do jogo. Eu não tenho força suficiente pra isso. Então, por isso que eu já vou fazer aquilo ali. A outra coisa que eu quero fazer é, nesse espião aqui, a gente vai colocar ele no manual. E eu vou colocar ele aqui como contra-espionagem. Contra-inteligência poderia ser também. Mas seria... Não, é isso mesmo. Contra-inteligência. Eu tô viajando. Até ser cancelado, a gente vai atribuir essa missão pra ele aqui. Porque assim, ele vai ganhando trades, vai ganhando experiência, vai ganhando nível ali. Quem sabe, vire um espião decente. A nossa raça é muito ruim de espionagem, tá, galera? Então, a gente não precisa pensar que vai dar muitas coisas aqui, não. Porque não vai dar. E aqui na árvore, galera, tem muita parada que eu quero fazer aqui. A primeira coisa, nós queremos vir aqui pros shields. Nós precisamos pesquisar shields, tá certo? Urgentemente. Inclusive, isso aqui eu vou até subir. Eu devo fazer isso agora, inclusive. Antes de basic recreation system. Mas tudo bem. Como que funciona a questão de escudo no Distant Worlds, galera? É o seguinte. Por enquanto, nós não temos escudo e não temos armadura, tá certo? Se eu clicar aqui na minha estação, por exemplo, a gente só tem esse 100% aqui. Repara que depois tem 0 e tem 0. É porque é assim que funciona. O 0 mais externo aqui são os escudos. Os escudos, eles são recarregáveis. É um dano que você recebe. Você vai tomando dano ali nos escudos. Mas depois ele recarrega de acordo com a produção de energia, de acordo com o escudo também que você tem na sua estação, na sua nave, tá certo? Então, o escudo é uma coisa regenerável. O outro 0, ele é a armadura, tá certo? E essa armadura, ela tem que ser reparada. Você sofre dano dela, ela vai sofrendo, vai dando dano ali. Depois ela é reparada. Alguém tem que reparar ela. Ou seja, um space port, ou seja, uma nave de construção. Alguma coisa tem que reparar isso, tá certo? E por último, tem os componentes. Os componentes, pessoal. Quando você está tomando dano nos componentes, é como se você estivesse tomando dano, de fato, na vida da space port, da nave, enfim. E se aquilo ali zerar, o lugar estoura, tá certo? O fato é, quando você está tomando dano nos componentes, você pode danificar algum componente também. Por exemplo, o seu próprio gerador de escudo. Isso acontece, tá galera? Então, se o seu gerador de escudo é danificado e significa que você vai gerar menos escudo ou gerar escudo mais devagar, enfim, coisas desse tipo, tá certo? Então, é assim que funciona o Distant Worlds. Primeiro, acho que o nosso destrongue aqui dá pra ver melhor. É, exato. Dá. Olha só, tem o 204, que é o escudo dele. Depois o 65, que é a armadura. Depois o 100%, que são os componentes. Então, um dano normal, algum dano que não trespassa nada, ele primeiro bate no shield. Aí, depois que o shield zero, ele começa a bater na armadura. E depois que a armadura zero, ele começa a bater nos componentes, tá certo? Tem alguns tipos de armas que trespassam um escudo, por exemplo. Isso é uma coisa dentro do Distant Worlds que a gente tem que ficar ligado, tá certo? Mas, basicamente, funciona dessa maneira. Então, isso aqui é uma das coisas que eu queria colocar, que são os defletores aqui avançados. Tem outra parada que a gente precisa fazer. Esse Space Construction aqui é pra liberar estações maiores, Space Portes e tudo mais. A gente precisa muito dele. Só que, mesmo antes dele, pessoal, nós precisamos disso aqui, o Research Lab. Esse Research Lab aqui é pra melhorar a nossa capacidade de pesquisa. Vou deixar ele até aqui em cima, antes mesmo do Basic Transport System, antes mesmo dos Resorts e tudo mais, que a gente vai precisar deles. E depois que a gente pesquisar isso aqui tudo, eu vou colocar aqui Fragatas, pra gente ter algum tipo de nave militar melhorada. Fragatinhas. E daí, depois disso tudo, nós vamos com... Cadê? 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 Eu já tinha olhado aqui. Aqui, ó. Basic Medical System. E só? Eu acho que é só. Pra esse início aqui, isso aqui já vai dar pra dar uma brincada, certo? E depois, realmente, a gente tem que ver o depois, o que estiver precisando depois. Não é isso? Deixa eu só repassar aqui, galera. Ah! Armor Plate. Isso aqui a gente precisa. Isso aqui, inclusive, tem que ser antes das Fragatas. Tá? Isso aqui é armadura. Legal. Então... Talvez a armadura eu devesse pesquisar agora, inclusive. Pra ser muito sencela. Depois os defletores. Porque é muito rapidinho, sabe? É muito rapidinho. A gente vai fazer isso. Defletores, armadura e todo o restante, tá ótimo. Então, é isso aí que a gente vai fazer. Tá certo? A gente tem uma graninha ali. A gente vai gerar um pouco mais de grana agora. Deixa eu colocar em velocidade 2 aqui, pra não ir muito rápido. Esses caras aqui. Seria interessante que você viesse aqui. Vem dar refill aqui. No Space Port seria interessante. Vem dar refill aqui rapidinho. Ele tá com o Fugio 53 aqui, tá vendo, galera? Então, vou pedir pra ele vim dar refill aqui. Tá certo? E vamos torcer pros piratas não nos encher o saco. Porque, sinceramente, galera, se os piratas começarem a nos atacar, a gente não tem nada que possa fazer. Pra ser muito sincero, tá? Vai dar ruim. Tá pedindo pra eu construir escorts aqui? A gente não quer. Por enquanto, é isso. Daqui a pouco também eu quero dar uma arrumada nesse Space Port aqui. Eu quero modificar ele. Eu tava dando uma olhada. Ele só tem uma Construction Yard, tá vendo, galera? E uma Construction Yard só é muito ruim. Geralmente, você quer ter Dockers, você quer ter Construction Yards, você quer ter outras coisas dentro de um Space Port, pra melhorar o que ele pode te propiciar. Vai vir Basic Creation System, que é maravilhoso. Talvez a gente já dê um upgrade nesse cara, pra pegar Basic Creation System. Ah! Na real, vou esperar os defletores e armadura, porque daí a gente vai colocar armadura, defletores, Basic Creation System, tudo no nosso Space Port. Isso aqui vai ser bem bom. Quero eu colocar grana nisso aqui? Precisa, será? Posso pagar 1.500 créditos. Pra diminuir... Cara, vai diminuir bastante, né? Vamos fazer isso, porque 86 dias ainda pra concluir, a gente vai pra 43, não é isso? Exato. Querendo ou não, é uma boa diminuição, né? Ok? Então, o Recreation System tá feito, a gente vai colocar um Recreation System no Space Port, isso é uma coisa que você pode colocar nele. Se eu não me engano, vou até olhar isso aqui, galera. Se eu não me engano, a grande vantagem de ter um Recreation System no Space Port, não é que a galera vai pra lá visitar, vai funcionar como um resource, não. Na real, na real, na real, eu acho, galera... Aqui, Recreation System. Eu acho que ele diminui a manutenção do lugar. Deixa eu... É, exatamente, ó. Maintain Savings. Ele diminui a manutenção total do lugar, então, em 5%. É por isso que é importante ter um Recreation System naquele lugar. Tá? A Recreation System provê um compartimento ali, né? De recriação sofisticado. Esse serviço beneficia os cidadãos da colônia, quando eles são parte de uma construção em cima de uma colônia. Isso aumenta o Happiness dos seus cidadãos. Então, basicamente, tendo ele, a gente vai ter isso aqui, o Maintain Savings de 5%, mas também nós vamos melhorar a felicidade dos cidadãos. Então, com certeza, é uma coisa que a gente quer colocar. Você vai esperar um pouquinho? Esperar os defletores aqui e a armadura, justamente pra gente ter mais defletores e armaduras, né? Esse cara aqui, a gente já... Cara, fica no automático, por favor. No automático, eu não quero ficar comandando você, não. Por enquanto, tá tranquilo. Tem algumas naves aqui saindo. A gente tá tentando recrutar mais tropas aqui. Eu acho que isso tá ok. Cara, tem muita coisa pra ser construída nesse lugar. Eu meio que não gosto disso. É, eu vou tirar isso aqui. Tira isso aqui, tira isso aqui. Uma, duas. Tem três naves de construção aqui. Deixa uma, uma. Tá ótimo. Aqui eu tenho duas naves de exploração e duas de construção. Tá ótimo, ok. Deixa assim. Eu prefiro construir no Spaceport, tá, galera? O Spaceport é feito pra isso. Ah. Tem uma parada, galera. É verdade. É que eu não tenho grana ainda, né? Não, na real, eu não tenho facilites que eu possa construir. Cara, eu não tenho mesmo? A gente não começa com uma facilite? Ah, que governar... É... Ah, eu acho que eu não tenho grana o suficiente pra fazer ele. Um negocinho desse custa caro, não é? Ah, não. 10 mil créditos, né? Exatamente isso. Por isso que não tá aparecendo ali a opção. Os defletores feitos com sucesso. Vamos aqui no Armon Plating rapidinho. Quanto tempo pro Armon Plating? 47. A gente pode trocar pela metade pagando um pouquinho de grana. Então, vamos pagar sim, tá? Eu quero que isso aí seja rápido pra gente começar já a modificar nossas naves, nossas estações e tudo mais, colocando armadura e shield. Vai fazer muita diferença pra gente, tá, galera? Armadura e shield. Por mais que sejam armaduras iniciais, shield iniciais, pelo menos a gente não tá levando dano diretamente no casco e diminuiu o risco da gente perder nossas naves e coisas desse tipo, certo? E fora o seguinte... Yay, mais piratas. Why not? Ah, pelo menos esse aqui aceita nos proteger, né? Tá ok. Então, menos mal. Ahm... Tá, eu definitivamente quero que você me proteja. Esse cara aqui, velho, ele ainda não quer. Ele ainda tá mexendo nos patovar. Tudo bem. Ah, vamos lá. O que que eu tenho aqui agora que a gente tá pesquisando? Research Labs. Isso aqui a gente não consegue dar breakthrough. Então, a gente tá demorando aqui dois anos ainda pra pesquisar isso aqui. Adoraria pagar isso aqui. Quanto que é pra pagar? 11 mil. Tá, a gente vai juntar esse 11 mil aí pra pagar o breakthrough. Ah, antes, galera, antes eu quero... Vamos refitar. Vamos refitar tudo, antes que eu me esqueça, tá bom? Vai refitar tudo aqui. Tudo, 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 tudo. Tá certo? Por quê? Porque faz muito sentido a gente colocar armadura e shield nessas coisas, tá? Então, vamos primeiro com o Builder aqui. Vamos começar. Eu gosto sempre de começar com os Stateships. Vamos lá. O Builder, que é a nossa nave de construção, tá certo? Vamos lá. Ela tem dois espaços, que é maravilhoso. Então, a gente vai colocar um escudo de defletor e uma armadura. Beleza. Ela conseguiu suportar isso aqui tranquilo? Conseguiu. O que ele tá falando? Máximo limite, supply versus source. Tá. Não tem mais nada que a gente queira fazer nessa nave, pra ser muito sincero. Acho que assim tá ótimo. Já tá com os Iron Engines ali, tá tudo normal. Tem alguma coisa que eu consiga colocar aqui que me ajude? Não, não tem, galera. Não tem. É isso aí mesmo, tá? A nave de construção aí tá pronta. Ela vai pra versão 3, tá ótimo, ok? Vamos às exploradoras. Explorador, é insanamente importante ter escudo. Insanamente importante. Vamos botar escudo aqui. E armadura. Perfeito, ok? Então, escudo e armadura que ele tá falando. Tá reclamando que a gente não tem uma fonte de recurso de mebre na areia, etc. Mas, por enquanto, é isso. Então, perfeito. Você também tá feita. E as esc... Cara, eu vou até colocar isso aqui nas scouts. Mas, as scouts, elas estão erradas, né? Não é assim que a gente quer que ela funcione. Vamos botar aí você aqui. Tá certo. Tá faltando alguma coisa. No caso de scouts, a gente precisa de direcionar o Trust, tá? A gente precisa de direcionar o Trust. Porque a scouts tem que ser mais rápida do que exatamente qualquer outra coisa. E ela tá sem hiperdrive, vai saber porquê. E agora faltou energia, meu Deus do céu. Minhas scouts são muito ruins. Basic Reactor. A gente não tem espaço pra reactor. Vamos colocar aqui no lugar de uma célula de combustível. Perfeito. E agora você tem energia o suficiente, mas você ficou muito grande. É... Véio do céu. Se eu tirar uma célula de energia... É, não é o suficiente. Eu tenho que tirar alguma coisa grande aqui. Talvez o... Talvez você... Talvez um party... Isso aqui é o suficiente. Isso aqui é o suficiente. Isso aqui, na real, dá em cima. Não, faltou três. Meu Deus. Tirou uma célula de combustível. Pronto. Agora sim. O que tá rolando? Ah, precisa de mais crew. Ah, tá zoando, véio. Tá zoando, véio. Se eu colocar a crew aqui, já era. Assim que eu achar aqui. A crew system. Obviamente ficou grande demais essas coisas. O que daria pra tirar sensor de proximidade? Ó, porcaria tirar isso, mas tudo bem. É o que dá, né? O que que tá reclamando? O que tá de bom? Ah, você tá com muitos engines. Peraí, peraí. Tudo bem você ser rápida. É interessante que você seja rápida. Mas eu preciso de mais um direcional. Pronto. Dois direcionais e dois ion engines eu prefiro. Isso aqui diminuindo a sua... Isso, exato. Então dá pra colocar mais um fuel com... Na real não dá, porque eu não tenho espaço mesmo. Tá, mas dá pra eu voltar aqui o sensor de proximidade, que é insanamente importante pra você. Certo? Certo? Tem o energy collector, tal. Tá ótimo. Então, a nossa nave aqui ficou decente. Eu consigo voltar mais um coisa aqui. Não é 15, né? Adoraria ter mais um aqui. Um plasma torpedo, por exemplo. Ele passa 5. Se eu tirar isso aqui... Dá. Só que daí você vai ter combustível pra alcançar só... O seu range fica bem curto. Bem curto. Deixa eu ver o que que dá pra mudar, galera. Um segundo. É só... É isso mesmo. Não dá, tá? Não dá pra colocar o plasma torpedo. Então a gente simplesmente tira. Poderia tirar o sensor de proximidade aqui. Que daí ele tankaria essas duas armas. Tá bom. Gostei disso. É sem sensor, mas tudo bem. Beleza. Então isso aqui é a nossa... É a nossa... Caramba, qual que é o nome desse hull aqui? Se não me engano, era Scout, né? O nome dela. Ok. Deixa eu só arrumar isso aqui. Engagement Sistema. Requestra... Targets. Soresart Neutron. Retreat quando? Retreat quando 20% não defende os componentes damage. Não. 20% ou armor below 50%. Eu meio que gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Você vai se retirar bem rápido, porque senão você vai ser estourado. Certo? Meio que é isso mesmo. Possão de flitter core. Na real você vai dar close score. Porque close score aqui nesse caso é melhor. Ok. Componers Indicators. Acho que isso aqui tá ok. Ficou uma nave decente até. É o melhor que a gente consegue fazer nesse momento. São as menores naves, não são fragatas. Acho que é Scout mesmo. Escorte. Que é o nome do hull. Ok. Deixa eu só editar e colocar... Que é a nave de escolta, né? Se não me engano é isso. Perfeito. Deixa assim. Eu gosto dos nomes mais sugestivos assim. Perfeito. Ok. A nossa nave de exploração a gente já colocou os defletores e os negócios nela. Então tá tranquilo. Beleza. Ok. Então pronto, galera. As naves do estado tá aí. Vamos pras bases agora. Tá certo? A primeira base que nós queremos arrumar é justamente a Research Station. Ok. A gente tem uma. A gente tem uma na real. Vamos fazer o upgrade nela. E right away nós queremos colocar aqui dois defletores. Não seria uma ideia. E uma armadura pelo menos. Isso aqui é o mínimo que a gente quer colocar nela. Só que ela não tem poder de reator suficiente pra segurar isso tudo. Então a gente vai tentar colocar mais um reator aqui assim que eu vire ele. Basic Space Reactor. Tá aqui. Bota mais um Basic Space Reactor aqui. Tá. Vamos colocar isso aqui. Tira daqui. Aí Basic Screw System. De... Crew, 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 crew. Ok. Pronto. Um aqui. Mais um aqui. Perfeito. Aí tem uns dois Research Labs. Aqui tá ok. Tem um Cargo Bain. A gente não precisa mais do que um. Acho que isso tá ok. Falta só o Energy Collector aqui. A gente precisa de mais de um. Precisa de mais de um. Precisa de dois pra ele não ficar consumindo combustível. Beleza. E... Seria interessante talvez colocar um Recreation Center. Um Commerce Center. Commerce Center nesse lugar aqui não faz sentido. Porque aqui não acontece comércio, né? Então aquele bônus ali é meio que perdido. Só que agora o... O Recreation Center. Cadê ele? Se a gente achar aqui. Aqui, ó. Ele dá 5% de saving. Tá certo? Então se a gente... Olha só. Manutenção. 243. Se a gente encaixar um desse cara aqui, ó. Ele vai pra 235. Tá vendo? Ó. De novo, ó. 243. Se a gente encaixa ele aqui, ó. 245. Então faz sentido a gente ter um Basic Recreation Center nesse cara. Simplesmente pra dar uma segurada. Certo? A gente tem ali vários escudos defletores. Será que dá pra colocar mais algum? Se der, é melhor ainda, tá? Se der, é melhor ainda. Tem uma doca. Seria interessante ter sensor de proximidade. É sempre interessante ter. Se der pra colocar mais um, tá ótimo. Deu pra colocar. Perfeito. Então, deixa assim esse cara, tá? Gostei da nossa estação. Essa estação aqui tá maravilhosa. Deixa ela aí. E agora vamos pro Small Space Port. Também que a gente vai... Cara, o Space Port a gente vai ter que modificar muito. Vamos lá, pessoal. Eu acho que pra facilitar isso aqui, eu vou tirar tudo. É pra depois provirganizar. Eu só poderia ter deixado o Versace Lab ali, porque ele não tem outro lugar que a gente conseguiria fazer isso. Deixa eu tirar todas as... Ah, cara, eu vou tirar tudo aqui. Deixa eu acontecer o seu yard. Seria maravilhoso colocar duas Constructions Yards, mas não acredito que a gente vai conseguir fazer isso agora. Certo? Por que a gente não vai conseguir fazer isso agora, galera? Basicamente porque a nossa... Nosso Space Port é muito pequeno, né? 750 só. Então, assim, a gente não tanca isso. Certo? Eu vou colocar aqui um sensor de proximidade também. Ups. Porque faz sentido. Beleza. E eu vou deixar aqui também o Research Lab na nossa estação. Legal. E agora vamos começar a brincar com ela. Primeira coisa é o Command Center. Eu sempre preciso. Toda estação precisa. Nós vamos colocar aqui um cargo bem. Geralmente se coloca duas. Poderia colocar só um. Vamos colocar duas, vai. Vamos colocar duas células de combustível também, que apesar de ser uma estação, ela precisa justamente porque o combustível é armazenado lá. Os reatores transformam o combustível em energia e a energia é utilizada na nave como um todo, né? Tá legal, ok? Vamos colocar aqui... Cadê o Crew? Crew System. Vou botar dois aqui. Vou deixar espaço para um terceiro. Talvez a gente precise de um terceiro. Agora, Space Reactors. Eu vou deixar um espaço aqui para mais um Space Reactor possível aqui. Energy Collector. A gente vai precisar provavelmente de dois. Eu vou colocar dois aqui. Eu acho que vai precisar de dois. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, pessoal. Faltou o Recreation Center. Recreation Center e faltou aqui também o Commerce Center. Beleza, ok. Então, isso aqui já deu um belo size ali, tá vendo, galera? Não vai dar para a gente colocar nada. Ai, adoro. A gente já colocou o Yard? Já. Ok. Vamos lá. Eu quero um Shield e uma Armadura. Tá. E agora vamos colocar a arma, porque a arma é bem grande, galera. A arma é bem grande. Bem, bem, bem grande. E seria interessante ter, pelo menos, aqui em cima, essas armas. Partículo bem médio aqui. E aqui deu. Beleza. Vamos colocar aqui com Plasma Torpedo agora. Se eu conseguir colocar um Plasma de cada lado, eu vou ser o cara mais feliz do universo. Vamos colocar uma aqui. Uma aqui. É, aqui já não dá. Então, talvez, não necessariamente, ali seja o melhor lugar. Plasma Torpedo é um menorzinho, né? Tá, vamos colocar ele desse lado. E desse lado, talvez? A gente não tanca. Ah, tá faltando Crew. Tá faltando Crew. Tá bom. Então, Crew não é tão ruim. Cadê? Crew, Basic Crew. Crew não é tão ruim, porque Crew a gente consegue arrumar. Cadê? Aqui. Legal. Ah, mas é isso. E daí? É isso. Entendeu? É isso. A gente vai ter essas coisas aí. Não dá pra inventar muito mais. De novo, né? É uma instação pequena. Não tem muito que a gente possa fazer mesmo, tá, galera? Então, a gente tá com um Deflection Field Generator só. Precisa de pelo menos dois, né? Pra ser muito sincero. Em recomendação, o que que tá falando? Medical Capability a gente ainda não tem. Cara, eu tô achando que eu vou ficar só com os... Esses caras não vão atacar esse negócio assim, mas que vão... É, whatever. A gente vai colocar, manter isso aqui, meu. Tá ótimo. Beleza. Então, essa SP3 aí tá feita. Se tem que ver, vamos ver os videoships aqui. Vamos fazer o upgrade delas da mesma maneira. Esse cara aqui, a gente só vai colocar o Shield. Você tancou o Shield? Tancou... Não, falta energia. A gente tem espaço pra energia? Até que tem. Até que a gente tem espaço pra energia, sim. Vamos colocar mais um reator aqui. Não, cara. Passou três. Não acredito nessa. Tá zoando. Tá. Então, a gente vai tirar um... Foi o céu. Tancou? Vou ter que tirar outra. Dammit! Dammit, dammit! Meu, não vejo de outra maneira. Tem que tirar um utensílio de combustível. Ok. É a vida, galera. Você tá com engagement? Engagement é um ataque? Não. Do not engage. É basicamente foge. Evade. Evade. Se não tiver um inimigo perto, você já foge. Iva de colônia nunca. Core. Ok. Ok. Tá pronto. É isso aí. Legal. Então... Vou colocar o nome dela diferente. Vou colocar de fighter. Só. Deixa a light, meu. Light fighter. Tá bom. Ok. Perfeito. Então, ela tá feita. Vamos aqui com a nave de mineração também. Não sei se a gente consegue colocar um deflection shield aqui em uma rede de proximidade. Não consegue, né? Fica grande. O que eu tenho que tirar de você? Talvez o cargo. É a única coisa que eu vejo a gente tirando que funcione. Pra colocar essas paradas. E o shield eu realmente acho que a gente tem que ter. Tá, vamos... Vamos tirar o cargo. Pronto. É isso. Não tem energia o suficiente nem pra tancar isso aqui, velho. Velho do céu. Tá bom. Miner V3. É isso. Não dá pra fazer milagre, né, galera? Não dá. Civilian Base tem a Mining Station, que a gente pode dar um upgrade também. Vamos botar aqui alguns escudos de fletores e um Standard Armor. Sério, velho? Sério que passou a Standard Armor? Tá zoando. Duas docas. Vamos colocar aqui um sensor de proximidade. E vamos ver o que dá pra tirar desse cara. Energy Collector não é o suficiente, inclusive, diga-se de passagem. Cadê? Energy Collector a gente bota aqui. Seria interessante ter aqui um Recreation Center só pra diminuir aqui a manutenção. Olha só. Pum. Tá vendo? Diminui aqui a manutenção. Meio que vale a pena só por conta disso. Tá? Só que eu não tanco, né? Não tem espaço pra isso. Não tem espaço pra isso. A gente vai tirar um cargo bait, se você... Mas tem que ser isso. Não é o ideal, mas é o que dá pra fazer. Ah, pera. Já sei. Volta o cargo bem. Vamos tirar uma das armas. Tira você e você. Pronto. A gente ficou um atrás, um na frente e o Particulum Beam em cima. Meio que gosto dessa ideia. Tá ótimo. Ficou bom assim, galera. Ficou bacana. Dois Deflective Shields e tal. Tá ótimo. Deixa seu Mining Station aí. Perfeito. Ok. Então, todo mundo refitado com sucesso. E agora eu só tenho que esperar a galera refitar, né? Ah, se você puder dar... Pera. What? Pera. What? What the hell? Pausa. Thank you. Achei mais um cara. Vamos ver se é tratado. Protection Agreement. Que eu não quero ficar... Eu não quero ser atacado por piratas, galera. Pelo amor de Deus. Os piratas é terrível. De ser atacado por eles agora. Esse cara aqui, ele ainda não conversa comigo? Não. Ok. Então, eles foram desse. Então, esse cara aqui, ele aceitou o Tweet. Que é maravilhoso. Achei um lugar ali, mas que dá pra... Bônus de cenário. Legal. Eventualmente, quando a gente tiver construindo nossos... Nossos baguiaques, vai ser bom demais. Tá mandando a gente construir aqui algumas Scouts, né? Não. Ainda não. Eu não quero construir Scouts, porque eu não quero pagar a manutenção delas, né? Basicamente por isso. Basicamente por isso. Eu consigo dar breakthrough nisso aqui? Ah, não. Ainda custa 10 mil. Vamos esperar. Vou fazer uma grana, né? Essa é a verdade. A gente tem que fazer uma grana. Isso aqui vai melhorar agora, porque a gente colocou o Recreation System no nosso Spaceport. Que ainda tá no negócio 2. Seria interessante colocar no 3. Vai pro 3 aí. Dá esse upgrade aí, que vai ser bom pra gente. E as naves ficando prontas aqui. Ele ainda tá em construção. Não sei, ele ainda tá em construção. Tem que esperar isso aí. A gente recrutou mais uma troca, que é maravilhoso. Agora que a gente recrutar mais um, eu vou ficar mais feliz ainda. Tá ótimo. Ok, ok, ok. Consigo fazer breakthrough. Consigo. Beleza. Faz breakthrough aí no surto dos sinábios o mais rápido possível. Consigo fazer o sinábio. Velho, isso é batalha. Oh, damn it. Velho do céu. Esse cara tá nos atacando. Tá, move pra cá. Vem pra perto do Spaceport, porque daí você tem uma... Uma... Uma proteção. Eu não acho que a minha nave... Bem que ela tem mais strength do que a nave deles, né? Em teoria. Talvez a gente tanque por conta disso. Tem mais naves chegando? Não, né? Porque essa aqui é a nossa. Out. Out. Para. Para. Vé do céu. Pega ali no Spaceport. Tá, real. Tá. A gente tá tancando esse dano. Esse dano aí a gente tá tancando. E eu tô carregando as caras pra cá. Beleza. Pera. Agora a nossa estação, né? Deixa eu colocar você no Full Automated aqui. Pra você atacar a nossa carinha. Perfeito. Eu trouxe ele pra cá justamente pra estação me ajudar a atacar ele, né? Agora se a gente vai conseguir tancar isso aqui, é outro que a gente. Véi do céu. Filho da mãe. Holy. Tá. Então agora tem estação e o nosso destroyer atacando essa nave. Acho que a gente vai conseguir fazer um estrago aqui. Ele tá mandando um pod pra cá. Porra essa. What? Tô tentando invadir minha... Viu os negócios? Não. Tá. A gente tá causando dano. Véi, você tá passando... Ah, esse cara tem o esqueminha que passa os shields, galera. Quer ver? Ali, ó. Railgun. Justamente. Isso aqui, isso aqui trespassa shield. E dá dano. E é um Railgun médio ainda. Que porcaria. Para de atacar minhas naves, velho. Também que ele tá aqui, atacando tudo quanto é lado. Daí o nosso destroyer consegue focar nele e ele tomou dano ali. Começou a tomar dano na armadura. Bora, gente. Ataca aí, por favor. Véi do céu. Tá. Eu sinceramente não tô entendendo o que ele tá fazendo. É, fugiu. Uou! Véi do céu. Tá. Isso aqui vai dar ruim com certeza, né? Esse cara tem Railgun? Espero que não. Se tiver, a gente tá ferrado. Obviamente, tem Railgun. É Railgun médio ainda. Acabei de colocar shield nos bagunhacos. Velho. Veio muita gente agora. Esse cara tem muito escudo. Olha isso. 400 de escudo. Nossa nave nem tem isso tudo. Prevejo... Prevejo uma raid acontecendo, galera. Não acho que a gente tanque essa raid aqui, não. Porque tava aquela. Ainda agora, chegou mais três, velho. Que porcaria. Que porcaria. Mas tudo bem. É a vida. Vou encerrar esse episódio, galera. No próximo episódio, a gente tenta sobreviver aos ataques piratas aqui. Não sei se vai dar. Mas por aí, tem vocês comigo. Um abraço no ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.